Eu sei o que é sofrer Sem amor, sem esperança Um coração vazio Em minha vida eu sei O que é solidão Sem amigo, sem amparo E uma vida vã Mas eu nunca conheci Nada igual ao amor de Cristo E eu não sei descrever Ou mesmo explicar O que eu sei é que agora Me sinto completo Hoje eu sei o que é ser feliz Vivendo a cada dia Pela sua graça Oh, eu sei o que é sorrir Oh, sem mais chorar Sem mais sofrer Pois tudo novo Ele fez Me sinto completo Com seu amor em mim Me sinto remito O sol vai brilhar Me sinto completo O sol vai brilhar Me sinto remito A cruz me brilhar A cruz me brilhar Meu passado é esquecido Por suas mãos Por suas mãos Por suas mãos Sobre o meu viver Me fazem Mão de amor Sobre o meu viver Me fazem completo Eu clamei ao Senhor Ele ouviu minha voz Me deu a mão Me transformou Eu dei adeus O meu passado E hoje vivo O recomeço Me sinto remido